E ali Eu fui fazendo outras personagens Mas a gente Nesse humor antigo A gente é muito objetificada A mulher é muito objetificada A mulher só engraçou era Hoje em dia isso já mudou muito Mas a gente só era engraçada Se a gente fosse gostosa e burra Ou se a gente fosse muito feia E caricata Então assim Hoje em dia não mais Hoje em dia a gente consegue ver O humor com as mulheres Evoluindo Mas você passou por isso também Nossa, você tinha problemas na cabeça Não, mas peraí Na minha época era bem pior Gente, qual é o mal de ser gostosa? O problema é que as pessoas olham de uma forma errada A questão é que você passa a não fazer Outros trabalhos como atriz É diferente Eu devei anos falando não Para o Sherman Eu quero que vocês saibam que antes de você Existe uma pessoa que lutou por isso E é tão atriz Tão atriz cantora Tão atriz musical como vocês Que foi a Cláudia Raia Cláudia foi a primeira a lutar com isso A Marília não A Marília sempre foi a dama A Cláudia não A Cláudia saiu da Prostituta Da gostosa Da putzona Da cavalona que pegou o Jô Do Caralho a 4 E saiu da Globo Para a Manchete Para depois voltar para a Globo Para sair desses Foi fazer novela como atriz Na Manchete Para tentar fugir desse estigma De gostoso Mas não foi diferente comigo também não Não, não, com você Eu levei anos com o Sherman Dizendo não, não, não Até que uma vez eu aceitei fazer um quadro Que eram As Marias Era eu Paula Bulamark E Dani Vintz E Dani Vintz Eu lembro também desse quadro Do Zorra É Que foi muito legal A gente também fazia Não, eu entrei no Zorra Eu fazia seminuas Nós fazíamos seminuas Entendeu? E eu sempre levei para a comédia Então eu fazia meio palhaçona Quis até ficar com a peruca Meio preta, grandona Para ficar meio feia Porque é diferente É Entendeu? Porque eu sabia que daqui Eu vou para onde? E aí? Porque é difícil E é uma defesa de vocês De ficar feia Sem feiar Para sair do protótipo Sim, eu sempre fazia Do estereótipo Desculpe Eu falei protótipo É Eu não me deu Não engordei Porque eu nunca quis engordar Então o que eu fazia? Ficava feia Me botava feia Tava com a peruca Meio esquisita Entendeu? É Foi do mesmo jeito Que quando eu fiz O musical lá Que eu cantei no Faustão Que o Sherman dirigiu Ele me botou De chair Chair A cantora Sim Era um Bulldog Não Um cachorro Mas é o chair Chair Não, porque eu não estou aqui Fazendo podcast Checo Não, porque é checo É checa, checa Checa, checa Não quero errar No podcast Entendeu? Então a gente Vai aqui Mas enfim Eu cantei Ima Sumac E aí Vamos lá.